Para uma breve intervenção, concedo a palavra ao ministro deputado Roberto Lucena, TV São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. No dia de ontem, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo promoveu uma belíssima, uma importante sessão solene que comemorou o dia da policial militar feminina. Eu quero aqui hoje exaltar a importância do papel da policial militar feminina na sociedade e destacar, senhor presidente, a necessidade que a profissão seja reconhecida na mesma medida de sua participação na proteção e no cuidado do cidadão. Eu quero ainda fazer aqui o reconhecimento e aplaudir a iniciativa do deputado estadual Fernando Capês que foi o proponente desta sessão solene e a presidiu. Grande abraço ao povo paulista e um abraço à policial militar feminina do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.